Fala gente, boa, grande abraço, grande abraço, comentando o fato, comentando o acontecimento, tá, sem vinheta, sem nada pra gente logo ir ao assunto Eu tava vendo aqui a notícia que está correndo, circulando hoje, e garçonete que recebeu 25 mil reais de gorjeta é demitida nos Estados Unidos Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá, tá aqui, a garçonete que havia recebido 4.400 dólares ou 25 mil reais de gorjeta nos Estados Unidos De um estranho foi demitida depois que o chefe ordenou que o valor fosse compartilhado com os colegas Esse chefe é muito fela da gaita, né, pelo amor de Deus Que é isso, olha, a informação sobre a demissão após a bondosa gorjeta, entregue a garçonete Ryan Brand Foi divulgada pelo veículo norte-americano Dessan, notícia amplamente divulgada lá nos Estados Unidos Segundo reportou o jornal, a atendente afirma que durante os 3 anos, em que, 3 anos e meio em que trabalhou no local A divisão de gorjeta com os colegas nunca ocorreu, tá Então, disseram-me que eu deveria entregar meu dinheiro ao gerente do turno e que eu levaria para casa apenas 20% do valor Afirmou a garçonete que se diz devastada com a demissão O caso da gorjeta de 4.400 dólares aconteceu em Bentonville, no estado do Arkansas, lá nos Estados Unidos Quando um dos clientes, o empresário Grant Wise, pediu a atenção dos que se encontravam no restaurante Afirmou que todos os clientes de sua mesa estariam contribuindo com 100 dólares do valor, tá A gorjeta seria dividida com outra garçonete que atendeu os clientes Ryan Brand usaria o valor para quitar parte de sua dívida decorrente do pagamento de seus estudos Emocionada com a surpresa, Brett se emocionou e chorou abraçada ao cliente Maravilha, o cliente fez uma boa ação Quis ajudar a moça e ajudou de fato Mas esse gerente é quem deve ser demitido É um gerente que deve ser demitido porque está tomando uma atitude completamente errada Olha, se eu chego num restaurante e quero dar uma gorjeta a quem quer que seja que está ali dentro Eu dou a quem eu quero A gorjeta é minha, o dinheiro é meu Eu dou a quem eu quero Então eu acho que foi isso que ele pensou Vou dar a essa garçonete aqui, o pessoal que está me atendendo Sorte de quem atendeu Então, agora, o que é que o povo aí dos Estados Unidos aí deve fazer? Evitar esse restaurante, esse ambiente aí, tá entendendo? Evitar e fazer o chefe dele, se é que ele é o chefe lá, o patrão que está acima dele Perceber que ele é quem está errado Queria obrigar a moça a dar o que ela ganhou Porque atendeu bem, ganhou porque deu sorte Porque foi a escolhida Queria obrigá-la a dividir com os demais Que é bonito dividir, é, que é legal dividir, é Mas foi uma sorte Não é todo dia que acontece isso Foi sorte Sorte ela teve nesse dia e pronto Ela tem as contas para pagar, precisando para pagar os estudos Então o pessoal aí dos Estados Unidos Vamos evitar andar nesse local aí Até que o pessoal que demitiu ela Crie vergonha na cara E eu acho que o emprego para ela não vai faltar também, tá? Não vai faltar Eu não frequentaria mais esse restaurante não Esse ambiente aí Porque esse gerente é um É o que a gente pode chamar aqui no Nordeste Fela da gaita Querendo impor É um ditadozão daqueles que querem impor ao empregado Que é fazer o empregado de escravo Grande abraço Se você gostou da ideia, dê like Se inscreva aqui no canal Nosso canal de opinião Valeu, tchau, tchau E aí E aí E aí